Programa Saúde em Pauta, oferecimento Bom Gosto Peixes. Olá, está no ar mais um Saúde em Pauta. Gente, o tema de hoje é muito interessante, olha só. Nós estamos no mês das mulheres, o mês das mães, né? Agora em maio a gente comemorou e a gente tem que falar que não é fácil ser mãe. Ao mesmo tempo que é maravilhoso, né? A gente fala que é uma bênção, que é fantástico você ver aí uma pessoa se desenvolver, um serzinho pequenininho se desenvolver e a gente tá pertinho, tá acompanhando isso de perto. Ter essa responsabilidade em cima desse ser e é uma missão e uma função muito especial quando a mulher se torna mãe. Porém, a gente cria uma nova identidade, afinal, nós já somos mulheres, nós somos mulheres, né? Já somos filhas, esposas, profissionais, irmãs, amigas, né? A gente tem diversas funções aí que a gente exerce na sociedade. A gente assume uma nova, não só uma nova função, mas uma nova identidade, a de ser mãe. E o que que isso reflete aí nas nossas emoções, na nossa psicologia, no nosso modo de viver, né? Como lidar com tudo isso. Pra gente entender um pouquinho mais essa nova identidade da mulher que é ser mãe, nós convidamos o psicanalista Matheus Kaiser. É um prazer você ter aceito o nosso convite. Muito obrigado por participar do Saúde em Pauta, Matheus. A gratidão é minha, Carol, e também a todo o pessoal que está acompanhando o programa, né? Muito obrigado pelo convite, estou aqui à disposição. Ai, com certeza vai ser bem rico esse Saúde em Pauta. Gostaria primeiro que você se apresentasse, Matheus. Muito bem, Carol. Eu sou psicanalista, também sou treinador comportamental, moro em Campinas. Já treinei presencialmente e atendi presencialmente mais de 5 mil pessoas em mais de 8 anos atuando nesse mercado de transformação, desenvolvimento pessoal, onde ajudei muitas pessoas a se transformarem e também vários atendimentos presenciais e online. E hoje o meu foco está em atendimentos online, né? Eu atendo pelas redes sociais e também pelo computador do meu set terapêutico em casa. Que depois da pandemia, né? A gente teve que dar um jeitinho. Então, muitas pessoas com a pandemia estão precisando realmente de muita ajuda psicológica, muita ajuda emocional e a internet veio aí para auxiliar também nesse sentido. Não, com certeza. O Saúde em Pauta, ele nasceu, na verdade, Matheus, até para você saber, né? O Saúde em Pauta, ele nasceu, assim, para suprir essa necessidade de informação, de como lidar aí com os vários aspectos da pandemia. Por isso que ele nasceu nesse formato Zoom, né? A gente grava com os profissionais da área de saúde sempre pelo Zoom, né? Por isso que você está aqui também, está acostumado já com esse formato, né? Uma nova linguagem aí para a gente. E o Saúde em Pauta está aí para isso e a gente continua aí lidando com tudo isso, né? Como a gente está falando de mulher, dessa nova identidade, o que é essa nova identidade que a mulher assume quando ela se torna mãe, Matheus? Carol, quando a gente muda de fase de vida com o nosso amadurecimento, a todo momento a gente está trocando de identidade. A todo momento. Nós temos várias partes dentro da gente. Isso é inerente dentro de cada ser humano. Desde o nosso nascimento, a formação da nossa primeira infância, a segunda infância, a adolescência, a vida adulta, a gente vem se transformando. Vamos falar assim, por exemplo, no caso de uma vida de estudante, a gente passa para estudante universitário. De estudante universitário, a gente passa para profissional. De profissional, a gente passa para chefe e assim sucessivamente. E nessas mudanças, ocorrem também a mudança de identidade. A gente vai formando uma nova personalidade, né? No caso, por exemplo, de ser mãe, é a mesma coisa. Num primeiro momento, a pessoa nasce, é filha, depois ela vai e vira adolescente, depois ela namora, vira uma namorada, depois ela se casa, vira uma esposa, e depois, pode ser que sim, pode ser que não, vira uma mãe, se torna uma mãe. Depois se torna uma avó, e assim sucessivamente. Então, são mudanças de identidade. Quando a gente sai de uma identidade e vai para outra, existe um processo natural de amadurecimento. E tem pessoas que, às vezes, ficam presas na identidade anterior. Não conseguem fazer essa transição de uma identidade para outra. Às vezes, assumir responsabilidades. Então, por exemplo, você está dando conta agora de um novo ser humano. Muitas pessoas, seja mãe ou seja pai, às vezes não conseguem ter essa estruturação psicológica para poder suportar essa mudança de identidade. Às vezes, fica presa numa identidade de filho, filha. Sabe aquelas pessoas que reclamam mulheres, que falam assim, nossa, parece que o meu marido é um outro filho, meu? Às vezes, o marido não mudou também de identidade, de marido para pai. Às vezes, não saiu nem da identidade de filho. Então, ele deixa a identidade de filho dele permanecer e leva para o casamento. E isso a gente tem que tomar muito cuidado, tanto o homem quanto a mulher. Não só na questão de ser pai, mas também na questão de relacionamento. Porque quando a gente leva a nossa infantilidade, a nossa identidade de criança, adolescente, para a vida adulta, a gente acaba não assumindo certas responsabilidades. E é aí que moram grandes contrastes da nossa saúde mental, dentro de um relacionamento e dentro da nossa transformação como ser humano. E como que a gente faz para lidar com esse tipo de mudança, Matheus? Como que a gente enfrenta tudo isso? A mulher ainda, depois que se torna mãe, já que a gente está falando de mãe, a mulher com aquele monte de hormônio, irritada e tendo a lidar com a amamentação e ainda mais essa nova identidade, o porpério, tudo isso. Perfeita pergunta, Carol. Vamos colocar assim, a mulher, quando ela é mãe, ela muda de identidade. Porém, antes dessa mudança de identidade, é importante ressaltar também que existem mudanças hormonais todos os meses. porque o corpo da mulher se prepara para receber um filho, para conceber um filho ou uma filha, onde existe o ciclo menstrual da mulher. Isso causa um estresse, uma mudança de hormônio muito grande. E aí, quando ela se torna mãe, também existem a transformação de outros hormônios que vão estimular as emoções, o comportamento, a raiva, enfim, tudo isso também, junto com todos aqueles hormônios necessários para que se produza o leite materno, para que a pessoa também esteja preparada para amamentar e criar, e educar também essa criança, esse novo ser humano que nasceu. No caso das mães, essa mudança de identidade, ela é muito pertinente. Por qual motivo? Porque ela sai do estado de esposa e vai para o estado de mãe. Quando ela vai para o estado de mãe, ela precisa fazer essa transição de, opa, já não sou mais só a esposa, já não sou mais a namorada, sou mãe, tenho responsabilidades agora em cima de um novo ser humano. Como lidar com tudo isso agora? E como que ela pode controlar tudo isso e aprender a controlar? Desenvolvendo a inteligência emocional. Desenvolvendo a habilidade de gerenciar os seus sentimentos. Isso é a inteligência emocional. Sentimentos limitantes do dia a dia, como raiva, inseguranças, medos. A gente fala muito de depressão pós-parto, quando a mulher se torna mãe. Geralmente, isso está atrelado a essa não mudança de identidade, uma dificuldade, um desafio muito grande de entender essa mudança de personalidade. Porque a mudança de identidade é uma mudança de personalidade também. A gente deixa de ser uma coisa para ser outra. E aí, acaba criando essa confusão e essa resistência de fazer essa transição acaba deixando a gente em conflito. Sabe o que eu acho legal? Falar só para fazer um parênteses. Essa crise de identidade, que pode ser uma crise, se você não conseguir fazer essa transição como você está colocando, isso também pode existir com quem se relaciona com a gente. Tipo assim, o meu marido não consegue me olhar mais como mulher. Ele me olha somente como mãe, por exemplo. Ou ao contrário. Complicado, hein? Às vezes, ele me usa nem só como mulher. Eu começo a olhar como a mãe dele. E geralmente é o que a gente procura num relacionamento. Por quê? Muitos de nós espelhamos o que os nossos pais foram conosco. A gente olha para muitos homens, por exemplo, que buscam em mulheres a figura da mãe. Quando, na verdade, ela tem que ser mãe dos filhos dele. E dele apenas a esposa. Percebe? É um jogo muito... É uma linha muito tênue de que o homem também precisa participar desse papel de identificação da mulher como mãe. E não só a mulher se virar sozinha. E as mães que acabam se tornando mães solteiras. Elas cumprem dois papéis. Que é ainda mais desafiador ainda. Ela tem que fazer uma identidade de pai e mãe e deixou de ser apenas uma mulher que não tinha uma criança para cuidar para ser pai e mãe, às vezes. Então, é necessário o desenvolvimento, a busca por inteligência emocional, de repente uma terapia, entender um pouco mais como é essa transição de identidade, como foi o comportamento dela na infância, para que ela possa também passar isso para os filhos. E o mais importante, a criança, a primeira referência da criança quando ela nasce, de amor e de referência para o futuro, é feita com a mãe. A primeira identificação, não importa, é com a mãe. depois que isso vai ser passado em nome do pai, que a gente fala dentro da psicanálise, onde a mãe vai autorizar, falou, tenho aqui um marido, e esse marido é o seu pai. Porque a criança cria um amor muito próximo e muito conectado com a mãe na primeira infância. se eu for aprofundar muito aqui, vou ficar dando uma aula, mas a primeira referência é a mãe. E que responsabilidade, né, Matheus, essa mãe, essa mulher tem de se cuidar, né, que ela é espelho para um outro ser humano, né. Ó, Matheus, vamos fazer o seguinte, a gente tem que chamar o intervalo rapidinho, a gente já volta, para a gente continuar aí o nosso assunto, que está super interessante, tá bom? Até já! Você que gosta de peixe, busca qualidade de vida, quer consumi-los com segurança e ainda com consultoria especializada, aqui na Avenida Paulista tem Bom Gosto Peixes, um mar de sabores para você! Estamos de volta com o Saúde em Pauta, nosso entrevistado de hoje é o psicanalista Matheus Kaiser, estamos falando sobre a nova identidade aí que uma mulher pode assumir, no caso, no papel de mãe, né, mas é claro que a gente acaba falando no geral, né, como a gente lida aí com essas novas identidades, com essa crise de identidade que a gente acaba tendo que assumir em diversas fases da vida. Mas como estamos falando aí da mãe, né, se a mãe que tem toda essa responsabilidade desse autocuidado, né, desse cuidado para procurar uma terapia, de repente, para passar por essa crise, para identificar, né, e lidar com tudo isso, e como ela identifica e como ela sabe se ela estiver passando por um relacionamento abusivo, por exemplo, com o pai do seu filho, com o seu marido, que isso acaba também atrapalhando esse processo dela de nova identidade. Perfeita a sua pergunta, Carol. Eu recebo muitas queixas de pacientes minhas que são casadas, que são mães, e que dizem assim, Mateus, nossa, parece que o meu marido é meu filho. Eu não aguento mais. Muitas queixas, né, vários casos e vários casos. Por que que isso acontece? Porque o marido, como eu já disse antes, não tirou essa identificação de que, olha, essa é a minha esposa. Ele vê a esposa como se fosse uma mãe, um prolongamento. Às vezes se perdeu a mãe muito cedo, por morte, alguma coisa do tipo, ou não deixou, né, o ninho da mãe e vai para a casa da esposa, mas tratando ela como mãe. A mulher tem que entender que é a falta de amor próprio que faz com que ela permaneça nesse relacionamento. Por que falta de amor próprio? Porque é muito desafiante, é muito desafiador, é muito difícil de saber identificar quando a gente não tem amor próprio. E isso está relacionado também com a personalidade dessa mulher, que é mãe, que também precisa trabalhar as suas questões emocionais. Porque, em primeiro lugar, a gente tem que cuidar e olhar para a gente com carinho e com amor. Às vezes, ela esquece dela para cuidar filho, marido, alguém que tem uma necessidade especial e tantas são as vezes que ela não olha para ela mesmo de maneira realmente dedicada. E é aí onde acabam acontecendo as frustrações, o acúmulo, aquilo vai sendo jogado para o aparelho psíquico que a gente chama de mente e aquilo vai sofrendo uma pressão, uma pressão, uma pressão e ela vai reprimindo toda aquela opressão do relacionamento onde ela acaba explodindo, entrando, de repente, numa neurose, numa histeria, numa neurose obsessiva, coisas desse tipo que vão fazer com que ela desenvolva até um quadro de depressão. ansiedade, angústia, tudo isso vem relacionado a essa forma não linear de cultivar um relacionamento e de não olhar para ela com amor e carinho. É chegar no cara e falar, cara, peraí, eu não sou a sua mãe, eu sou mãe dos nossos filhos, eu sou sua esposa. Mas e quando o cara é muito agressivo, como fazer? Aí a gente já sabe que são os meios legais, procurar a delegacia da mulher, coisas desse tipo, né? Mas a dica principal, antes de você se relacionar com alguém, perceba se essa pessoa é uma pessoa extremamente carente, uma pessoa extremamente dependente emocional da outra, ela vai te dar trabalho, tanto o homem quanto a mulher, né? Estamos falando de mulher aqui, mas podemos falar também do homem, que entra num relacionamento abusivo também. Às vezes ele tem essa dependência emocional do outro ser humano por falta de amor próprio, mas também está relacionada às questões da sua vida lá na primeira infância. Então é um papo muito profundo, se a gente for aprofundar aqui, vai longe o papo, mas o principal é saber identificar se essa pessoa é extremamente controladora, se ela não tem respeito, não tem carinho, se ela te olha com desejo de mulher e não apenas uma expectativa de mãe, se você não está tendo mais um filho em casa que é o seu marido, isso é muito importante, né? Homens que conseguem observar isso e dar essa atenção especial para a mulher e falar assim, não, essa é a minha esposa, ela não é a minha mãe. Porque tem homem que tem 50, 40, 60 anos de idade e é uma criança, é um adolescente ainda, não saiu dessa fase, está preso nessa idade. E é o que mais a gente encontra por aí, Carol. O que mais a gente encontra é homem que continua dando as cuecas para a mãe lavar aos 40, 50 anos de idade. E aí ele faz essa transição para a esposa, pensando que a esposa é mãe. Homens, a sua esposa é a sua esposa, a sua mãe é a sua mãe, né? E mulheres, o seu marido é seu marido, ele também não é o seu pai. Nem o seu filho, né? Pelo amor de Deus, é que é aquele instinto maternal, né? E muito menos o seu filho. Deus me livre. No nosso bate-papo a gente tinha falado também, antes da gente preparar, né, esse bate-papo rico aqui que está sendo para todo mundo, tenho certeza, a gente tinha falado a palavra crença limitante. O que é isso? Que é uma palavra que está tão na moda, agora todo mundo fala e está na mídia. O que é uma crença limitante? Crença limitante, Carol, é um programa mental que a gente recebeu dos nossos pais ou pessoas que nos criaram. O que é um programa mental? Uma programação? É tudo aquilo que a gente entende hoje por valores. Coisas que os nossos pais diziam para a gente lá atrás e que para eles, naquele contexto, naquela época, talvez fizesse algum sentido. Mas hoje, o mundo mudou muito. Então, às vezes, o que aquilo servia para o pai e para a mãe, hoje já não serve para a sociedade atual, para o contexto atual da sociedade. Uma sociedade cada vez mais conectada, cada vez mais interligada, cada vez mais online. E isso também são questões que trazem insatisfações para o ser humano do cotidiano, contemporâneo, no nosso cotidiano todos os dias. A questão de estar conectado, de precisar estar conectado, de ficar precisando mostrar o que está acontecendo na nossa vida. E a gente, às vezes, esquece. Então, as crenças limitantes são programas mentais. Por exemplo, vamos lá, uma crença que limita muito, muitas mulheres. Homem não presta. É uma crença que foi colocada lá atrás, de repente, ela ouviu isso de uma tia, da mãe, da vovó ou de alguma pessoa e trouxe isso para a sua vida adulta e vive com essa crença de que homem não presta. E, geralmente, acaba se envolvendo com homens que não prestam. A mesma coisa, o homem que fala mulher, são todas interesseiras. A mesma coisa, ele vai acabar se envolvendo com mulheres que são todas interesseiras por procurar evitar isso. Mas, no fundo, ele acaba buscando. Tem uma crença limitante em cima disso. É uma coisa que essa pessoa acredita. A mesma coisa, fala político, não tem jeito, todos são corruptos. é um outro tipo de crença limitante também. Ganhar dinheiro é difícil, é uma crença limitante. Quando a gente coloca uma crença de ganhar dinheiro é fácil, o dinheiro parece que começa a fluir na nossa vida de maneira muito simples. Quando a gente coloca essa crença de que ganhar dinheiro é difícil, é suado, dói, é trabalhoso, o dinheiro vai ser dolorido, vai ser trabalhoso e vai ser difícil de ganhar dinheiro. E a gente vai gastar cada vez mais não dando valor para o nosso dinheiro. Então, isso é uma crença limitante. Coisas que a gente ouviu lá atrás na nossa primeira infância, do zero aos sete anos de idade, porque nessa faixa etária nós somos como esponjas, seres humanos são esponjas no início da vida, e eles captam tudo sem senso crítico. Nós captamos tudo sem senso crítico nessa fase. E é ali que é formada a nossa personalidade, a nossa identidade, que é o nosso papo desde o início da entrevista. Então, a partir dali, a crença limitante pode ser determinante para que você tenha uma vida limitada. Qual é o tipo de crença, então, que a gente deve ter? Possibilitadoras. E como mudar, fazer uma mudança rápida de crença? Existem duas formas, Carol. Ou através de forte impacto emocional, através de treinamentos, de mudança comportamental ou terapia, por exemplo, como a hipnose clínica, que eu também sou hipnoterapeuta, né? Trabalho com a hipnose clínica. Ou através da repetição, uma mudança de programação mental através da repetição. No caso, por exemplo, pessoas que fumam têm a dificuldade de parar de fumar, não só pelo vício da nicotina, mas também pela conexão dos neurônios, pelas sinapses neurais, do movimento da mão levando o cigarro até a boca. São milhões de movimentos ao longo de anos tendo o hábito do fumo. Então, fica difícil também para a pessoa quebrar esse elo, porque as sinapses neurais estão muito juntas. E como se quebra uma crença limitante? Separando as sinapses neurais através do forte impacto emocional ou através da repetição, com a terapia, com a conversa, com a programação neurolinguística, que é uma outra ferramenta que eu utilizo muito, também poderosíssima, como forma de transformar os nossos resultados através da nossa mente. Então, tudo aquilo que a gente acredita é o que a gente é. Não se diz por aí que a gente é o que a gente come, nós também somos o que a gente consome de conteúdo, o que a gente acredita desde a nossa primeira infância. E é muito difícil de identificar que nós temos uma crença limitante, porque não se fala tanto de como elas nascem, mas falam-se que existem. Mas eu estou explicando aqui como elas nascem. Elas nascem, de repente, ali no momento da nossa primeira infância que o pai vê uma criança fazendo algo que não é tão legal e fala, menino, menina, como você é burro, como você é burra. E aí a pessoa introjeta aquela crença, aquele feedback que ela recebe dos pais, leva isso, às vezes, para uma vida inteira. Ali nasce uma crença limitante. E como quebrar esse elo? Forte impacto emocional ou através da repetição numa terapia, participando de treinamentos motivacionais, enfim, é isso. A boa notícia aí, a boa notícia para a gente finalizar o programa é que tudo tem jeito, né? Tem jeito, tem treinamento, tem técnica, tem conhecimento, tem ciência e a gente sempre pode estar melhorando, buscando aí os melhores recursos com profissionais gabaritados que entendem do assunto e sabem lidar aí com as nossas emoções e falar de inteligência emocional com propriedade, não é mesmo, Matheus? Exato. Desde Freud, lá em 1900, no início do século passado, até agora, com Tony Robbins, passando pelo doutor Milton Erikson, Richard Bundler, John Grinder, os criadores da programação neurolinguística, vários escritores como o Lacan, enfim, várias, a Melanie Klein também que é da área da psicanálise, vários psicólogos também, então, o conhecimento transforma a gente e quando a gente às vezes não tem tempo, ah, não vou fazer uma faculdade de psicologia para me entender, procure ajuda de um terapeuta, procure ajuda de um psicanalista, de um psicólogo, faça treinamentos de desenvolvimento pessoal, estude programação neurolinguística, a programação neurolinguística é a tecnologia da mente. Legal, obrigada, viu, obrigada pelas dicas valiosas, viu, Matheus, obrigada por esse bate-papo que foi leve, eu acho que foi, elucidou muitas questões aí, tenho certeza que ajudou muita gente já e deu um despertar aí em várias pessoas, obrigada, viu? Eu que agradeço, e quem quiser saber mais informações sobre o meu trabalho, pode me seguir no Instagram, que é Matheus Kaiser, Matheus sem H, e Kaiser com K-A-I-Z-E-R, Matheus Kaiser, é só me procurar lá, terapeuta comportamental, psicanalista e treinador comportamental também. Combinado, Matheus, obrigada mais uma vez, viu? E obrigada a você que está acompanhando também o Saúde em Pauta, pela sua audiência, pela sua companhia, né, comigo sempre acompanhando aqui os profissionais renomados que eu trago nesse programa, né, que a gente traz, que a UpTV traz, para sempre te trazer cada vez mais qualidade de vida, então já sabe, até a próxima, tchau! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho e Legendas por Quintena Coelho